A gente volta aqui na Tecnofonte, uma empresa que vende muito bem porque tem assistência técnica própria. E um detalhe muito importante na hora de você comprar um microcomputador. Eu ouço muitas pessoas reclamarem, falarem, poxa, eu fui e comprei meu microcomputador, quando deu um problema eu voltei, a loja não existia mais, não sei pra onde foi e tal. É desagradável, quer dizer, isso não é honesto. E aqui é aquele cliente que não corre esse risco. Eu sei que a empresa existe há 10 anos. 10 anos de mercado, todos os clientes são totalmente satisfeitos. E a assistência técnica é feita aqui, a assistência técnica própria. E mesmo que a pessoa não tenha comprado um microcomputador aqui, eu posso trazer pra fazer assistência técnica? Pode trazer, nós somos assistência técnica autorizada da Metron, da PCI, da MS-NET, do Computador do Milhão. Somos especializados em HP, Compaq e Epson, é só pra ver. Muito bem, muito bem. Então é aqui que você vai comprar seu microcomputador e a gente já começa passando a primeira promoção dessa semana, que é o K62500. Qual a configuração, Marco? Ele tem monitor de 14, 64 de memória, HD de 10, completo com multivíduo e fax modem, preço aliado à grande qualidade, 1180 à vista ou 0 mais 24 de 76,42. Agora, se você tá procurando um pacote, presta atenção porque tem um Pentium 3 750. Vamos lá. P3 750 com monitor de 15, HD de 10, fax modem, completo com multimídia, o Windows original, o Office da Star Office, jogo e impressora por apenas 1991 ou 0 mais 24 de 128,60. São parceiros aqui, ó, Microsoft Novel, também de segunda a sexta, às 8h30, às 18h, sábado, às 9h, às 18h. O endereço de vocês qual é? Rua Professor José Azevedo, minhoto, número 387, aqui em Osasco, telefone 368405-56. Tecnoponte, vem! Tchau, tchau, tchau!